Se eu não romper essa barreira, se não romper... Hoje a gente está dentro, hoje a gente tem quatro jogadoras, quatro jogadoras formados para três exercícios que vão ter solução de exercício de novo. O Gabriel, o Fidel e o Iberia, o primeiro estado, e o primeiro jogador, apesar de o primeiro jogador que ele já fez, E aí, o ô, gordura, o ô, gordura!